Gira bem e toca de novo para o Leonardo Moura. Bota uma bola na fogueira, olha a chance do gol do Corinthians. Gol! Vai para cima, faz o cruzamento, olha a chance do gol do Flamengo, Felipe Gabriel. Gol! Gol! O time do Corinthians chegando com o Tevis, ficou na cara do gol! Tevis! O Corinthians chega no ataque com o Tevis, o Carlos Alberto está lá no meio. Tevis segurou, bateu! Gol! O Tevis do Corinthians! Porque geralmente o gol fica marcado, não vão mostrar no intervalo os gols. Não vão mostrar os impedimentos mal marcados. O bem. É. O gol marcado, se até sim. Olha o time do Corinthians vem, domina o Douglas, ficou na cara do gol! 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 Douglas do Corinthians! Gol! Desse formato sempre Europa e América. Bom toque do Romarinho, tentou chegar o Paulinho. Renato, um calcanhar, fora de hora, Douglas! Gol! Alessandro. Boa bola do Douglas. Romarinho. Dá pra chutar de primeira o Danilo! Gol! A torcida cantou, soltou a voz, mas o time do Flamengo soltou a bola errado. Dá um contra-ataque pro Corinthians. Vai, ele ficou na cara do gol e perdeu! Voltou pra chance do gol! 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 Galva do goleiro. Entendi. Vem aí o time do Corinthians. O Wendel, boa bola pro Renato, vai fazer o cruzamento! Pro gol! O Wendel, o gol do Corinthians! Mostrando alguma questão tática ali do time do Corinthians. Brigou o Elias, ó, foi ao alcance de ataque, brigou, dividiu, ganhou. Olha a chance do gol do Jobson! Gol! Jobson! Gol do Corinthians! Gol! Gol! ääb